Acabou o dia das mulheres, gente. Sou nova. Ai, se Deus quiser, ela. Se Deus quiser. Tô achando ruim, não. Eu achei que eu ia ficar bem mais envergonhada, tímida, tipo... Não conseguir falar com as pessoas, porque são um monte de gente estranha falando comigo. Mas eu tô bem tranquila. Hoje eu fiz o meu primeiro PK, gente. E eu tava cagando de medo de fazer um PK, não sei porquê. Porque eu sou uma trouxa, né? De São Paulo. Da hora de São Paulo. Oxe, malvadão. Mas como é que eu vou saber? Oxe. Calma. Relaxa. Eu não sei. Não ia saber. Como é que eu ia saber? Da hora. Eu vou ser o nome. Tem até trem. Tem até trem, Rodriguinho. Pura interação. Muita interação pra vocês nessa live. Ai, ele já passou, graças a Deus. Já era. Mas esse trem é o meu inferno na Terra. Oxe, malvadão. Mas eu tô falando com várias pessoas aqui, né? Calma, relaxa. E outra, tipo, gente. Nem adianta me mandar nada no chat quando estiver em live. Porque eu não vejo chat quando eu tô em live. Não vejo. Porque me atrapalha muito. Ai, tipo, às vezes eu tô respondendo as pessoas aqui. Daí tem que ir responder no chat. Tipo, atrapalha muito, sabe? Não dá. Tem que ser uma coisa só. Ó, tipo, aí, ó. Já não consigo responder todo mundo. Por que judia de mim assim? O que, Pedro? O que eu tô fazendo hoje? O aplicativo é da hora. Conhece muita gente por aqui. Sim. Cara, conheci... Já conheci... Conversei com bastante gente aqui. Já tô, tipo, até entrando nas outras lives e interagindo com a galera do meu... Do Black Diamond ali, que é o meu negócio que eu me esqueci. A minha família me esqueceu. Você fica muito indecisa pras coisas. Oxe, malvadão. Oxe, malvadão. Como assim? Relaxa, malvadão. Relaxa, calma. Calma. Não seja fobado. Não seja fobado. Eita, Rodriguinho Eita, eita Dei uma olhada Eu sei que eu sou admirável Porque olha o tempão que tu tá aqui Tu tá em todas as minhas lives Você falou que já tinha passado pela minha live Hoje de manhã, né? Outro dia, porque a gente se conheceu hoje Peraí te limpa a minha câmera Você já tinha falado Mas será que você não tinha me visto no dia da toquinha? Gente, no meu primeiro dia de live Eu... Nesse horário que eu tinha vindo Eu tava de toquinha e de feitinho Pra dormir Fazendo live Uma hora da manhã E um monte de gente falando comigo Muito engraçado E deve ser nesse dia que você passou a minha live Porque eu tava de toquinha e de feitinho Você nem me deu bola Parece a menina do BBB Gente, quem é essa menina do BBB? Todo dia alguém aparece falando que eu sou a menina do BBB Quem que é? Tenho dois meses aqui só acompanhando mesmo Quando faço lives Por que não faz lives, Alan? Investe, porra Investe, investe ADM Batman Vou chegar por aqui E aí, ADM? Chega e fica Fica por aqui Vamos conversar Só passou sem querer Passou sem querer Vai ficar Pode ficar Vamos conversar aí Habla Comigo Oxi Vai sair Eita E aí? E aí? Rua entrou aqui também Oi, Rua Tô vendo que tu é nova aqui Sou nova Seja bem-vinda Dia das Mulheres Feliz dia das Mulheres Mas obrigada, meu bem Obrigada, BBB Sou novinha, gente Mas tô arrasando Porque como assim? ADM É, Batman Eu conheço Conhece por quê? Tô muito amadora Olha quem entrou aqui, gente Eu já tenho um fã Fã da Sandinha E aí? Boa noite Entrou, meu bem Entendi Ah, Batman Não é segredo Claro que não é segredo Tu vai entrar no meu perfil E vai ver que eu entrei Que eu tô com um pouco Negócio Entrei ontem Entrei ontem Entrei essa semana Prazer, Batman Até mais Beijo Fica com Deus Vou te seguir Me segue, Alan Fiz nova amiga Chama ela Pica pra se conhecer Como assim? Fã da Sandinha Entendi Obrigada Obrigada, meu bem Você é um querido É mesmo, ADM Batman ADM Tô chamando pelo primeiro Nome Mas enfim Eu sou nova aqui Isso aí Faz quatro dias Que eu tô aqui No aplicativo E eu acho que eu tô ficando Meio viciada Porque, meu Eu já fiz Eu fiz quatro lives hoje Eu fiz Essa é minha quarta live De hoje Credo, gente Um pote Obrigada, Robin Obrigada Obrigada Eu tenho duas semanas Que comecei aqui Como assim, Batman? Tu falou que faz Cinco anos Ué Ué Verdade Tchau Tchau